O Homo Sapiens, espécie a qual pertencemos, não tem uma idade definida. Até bem pouco tempo atrás, a idade do homem era definida em 200 mil anos, mas descobertas recentes numa colina no Marrocos datam ossos encontrados de cinco indivíduos em cerca de 300 mil anos. As perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais fáceis, o Tato Explica. Hoje não sabemos a idade do homem. Estudos recentes mostram que muitas raças de hominídeos, que supostamente seriam antecessores do Homo Sapiens, se descobriu que conviviam na mesma época. Assim como o homem de Neandertal, o homem de Denisova, o hominídeo das Filipinas, pensava-se que o conceito da evolução humana seguia uma linha reta até chegar no homem moderno de hoje. Porém hoje já se cogita que somos o resultado de vários cruzamentos entre espécies de hominídeos, anos, resultando assim no homem moderno de hoje, que se adaptou às mudanças do mundo. A evolução, segundo Darwin, é uma seleção natural, onde os que se adaptam melhor, tem mais condições de dar continuidade à espécie. Mas existe uma enorme lacuna. Mais recente, foi descoberto que o Homo Eretus, que seria um ancestral do Homo Sapiens, conviveu na mesma época em que o Homo Sapiens andava sobre a Terra. Isso derruba a teoria linear da evolução. A evolução é a lacuna. De onde surgiu o homem? O homem veio do macaco? Existem histórias muito antigas, descobertas arqueológicas, à beira do rio Eufrades, onde hoje fica o Iraque. Nas ruínas da cidade de Uraque, foi descoberta uma vasta biblioteca com tábuas de argila datadas de mais de 5 mil anos atrás, descobertas pelo arqueólogo Julius Jordan em 1929. Posteriormente, as placas sumérias, como são chamadas, foram traduzidas pelo escritor Zacharias Sittin, que, segundo o tradutor, fomos criados por seres de outro planeta. E se supõe que tais eventos aconteceram há 450 mil anos atrás. O que mais intriga os historiadores é a figura de Zacharias Sittin segurando uma tábua suméria com um sistema solar parecido com o nosso, talhado na placa de pedra. A pergunta aqui é, como os antigos sumérios sabiam da existência de um sistema solar? Como saberiam que os planetas orbitavam o sol? Já a teoria criacionista, que é uma discussão milenar entre ciência, religião e filosofia, sobre a origem do universo, dos planetas, dos animais e da civilização. Portanto, não existe só uma teoria criacionista. As religiões defendem as escrituras sagradas. A ciência, dados e achados arqueológicos. A filosofia, saber por meio da análise racional. Como muitos sabem, existem muitas coincidências entre histórias literais e a Bíblia Sagrada. Por exemplo, existem 126 casas de diferentes povos do mundo que relatam um grande dilúvio. A Bíblia fala que viemos do barro, assim como os antigos gregos e as tábuas sumérias que contam a história de Gilgamesh. Isso sem falar das coincidências entre o livro do Gênesis da Bíblia e as tábuas sumérias. Mas por que só o Homo Sapiens se consolidou como raça buscando na natureza o alimento? O Homo Sapiens descobriu o fogo. E pronto, temos aqui mais uma lacuna. Éramos coletores, vivíamos em cavernas. De repente, nos tornamos fazendeiros da idade da pedra. Mas como? E por que isso aconteceu? Descobrimos que se plantássemos, poderíamos colher. E que se plantássemos na época certa, haveria uma boa colheita. Desenhamos os ciclos lunares, as estrelas. Inventamos a roda, a matemática, a cultura, a ciência. Criamos calendários, desenvolvemos tecnologia. Criando cidades, sempre se aperfeiçoando. Mas evoluímos a um patamar muito alto. Com grandes cidades modernas, nações e povos com diferenças físicas mínimas. Diferenças muito pequenas. Mas continuamos evoluindo. Buscando curas, tecnologias, conhecimentos. Sem parar, criamos muito mais do que os nossos ancestrais fazendeiros da idade da pedra poderiam imaginar. Mas nem sabemos de onde viemos. E também não sabemos para onde vamos. A evolução não acaba aqui. E sempre estaremos em busca de respostas. Porque a ciência não para. As perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais fáceis, o Tato Explica.